Canal só Remix Gosteo. Inscreva-se e fique atualizado. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei na bondade de mim, bota-se em vós, me guia o fogo. És fiel em pé, tua princesa me conforta, sempre é culpada, que amigo és. E ouvindo a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei na bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Estre a bondade de Deus. Funa resistentez? Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei na bondade de Deus. É fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Em todo tempo tu és tão, tão bom Todo fogo é o que vem Eu cantarei a bondade de mim Então cante que lhe é fiel És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Todo fogo é o que vem Eu cantarei a bondade de mim Fez uma reunião pra dar um fim na minha vida Escolheu até o cemitério Disse que eu tinha caído Eu tava fracassando Disse que acabou meu ministério Mas o que você não sabe é que Jesus chegou primeiro E ordenou que eu prevalecesse Escolhou no WhatsApp e no Instagram Até no Facebook Mas essa calúnia aí é fake Ei fofoqueiro! Disse que eu morri mentiroso Olha eu aqui Disse que eu caí mentiroso Olha eu aqui Disse que eu morri mentiroso Olha eu aqui Disse que eu caí mentiroso Olha eu aqui 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 Jesus, cuidou de mim Cuidou de mim Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Fracassei e não morri Jesus, cuidou de mim Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Jesus, cuidou de mim Cuidou de mim Cuidou de mim Olha eu aqui 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 Fez uma reunião pra dar um fim na minha vida Escolheu até o cemitério, disse que eu tinha caído, que eu tava fracassado Disse que acabou meu ministério, mas o que você não sabe é que Jesus chegou primeiro E ordenou que eu prevalecer, se espalhou no WhatsApp, no Instagram, até no Facebook Mas essa calúnia aí é fake Ei, fofoqueiro! Disse que eu dormi, te danço, olha eu aqui Disse que eu caí, te danço, olha eu aqui Disse que eu dormi, te danço, olha eu aqui Disse que eu caí, te danço, olha eu aqui Jesus cuidou de mim, cuidou de mim Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui Pra cacer e não morrer, Jesus cuidou de mim Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui Jesus cuidou de mim, cuidou de mim Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui Seu mentiroso, disse que eu morri Mentiroso, olha eu aqui Olha eu aqui, olha eu aqui Disse que eu caí Mentiroso, olha eu aqui, Jesus cuidou de mim Diz que eu morri, mentiroso, olha eu aqui Diz que eu caí, mentiroso, olha eu aqui Jesus cuidou de mim, cuidou de mim Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui Sacassei e não morri, Jesus cuidou de mim Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui Jesus cuidou de mim, cuidou de mim Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui Sou mentiroso, Jesus cuidou de mim Diz que eu caí, mentiroso, olha eu aqui Diz que eu caí, mentiroso, olha eu aqui Pensou que eu morri, foi? Olha eu aqui, olha eu aqui Você tá curtindo o Ritz Glossel? Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair É que o sarça pelo fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto a glória vale mais simir E o sarça pelo fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto a glória expandir E o ponto agora vale mais simir Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atrair Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair Tentei me esconder É que o sarça pelo fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto a glória vale mais simir É que o sarça pelo fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto a glória Um dia tanto a glória vale mais simir Mas Tua glória vale mais simir E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto a glória vale mais simir E o meu coração queimou até que descobriu E o meu coração queimou até que dez Precisa, atrai no meu amor Precisa, não me cansarei É que essa assa feia o fogo e não se consumiu E a força está em dela um dia nada aí E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto agora, só se aperçou no dia Essa assa feia o fogo e não se consumiu E a força está em dela um dia nada aí E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia tanto agora, um dia tanto agora vale mais Vale mais pra mim Que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza Três e meu bem maior, três e meu bem mais preciso Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti Sua voz me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga não Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga, chama, chama Comece a profetizar sobre o nosso coração Sobre o nosso Brasil, fogo de Deus O teu fogo, o teu, teu, teu Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não Eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede Essa chama não se apague, não se apagará Não, 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 não Não, 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 eu nunca vou me acostumar It's not still Ele pega o seu laço, monta num cavalo Vai pra vaquejada com chapéu de couro O que te interessa na vaquejada É falar que Jesus salva para os outros Esse vaqueiro já chorou Já sofreu Já farriou Trazi o gado amarrado no laço Mas seu coração estava em pedaços Agora é diferente Jesus laçou seu coração na vaquejada E esse vaqueiro apaixonado Vai dizer pros vaqueiros Que só Jesus tem amor, vai agradecer O vaqueiro adorador Vai pra vaquejada, vai falar que Jesus salva Vaqueiro adorador Vai pra vaquejada, vai falar que Jesus salva Vaqueiro adorador Vai pra vaquejada, vai falar que Jesus salva Vaqueiro adorador Vai pra vaquejada, vai falar que Jesus salva Ai meu Deus Esse vaqueiro já chorou Já sofreu Já farriou Trazi o gado amarrado no laço Mas seu coração estava em pedaços Agora é diferente Jesus laçou seu coração na vaquejada E esse vaqueiro apaixonado E esse vaqueiro apaixonado Vai dizer pros vaqueiros Que só Jesus tem amor, vai agradecer Tenho o vaqueiro adorador Vem Vai pra vaquejada, vai falar Vaqueiro adorador Vai pra vaquejada, vai falar que Jesus salva Vem, vem, vem Vaqueiro adorador Vai pra vaquejada, vai falar que Jesus salva Vai pra vaquejada, vai falar que Jesus salva Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Cê tá curtindo? Hits Glaston Continua aqui Vem, vem Deus, meu Deus, tu está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim Não goste de abater, mas tua mão em tudo me escolheu Deus, tua presença, meu Deus, quando eu te chorar Vou me lembrar que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus, tu está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim Não goste de abater, mas tua mão em tudo me escolheu E tua presença, meu Deus, quando eu chorar Vou me lembrar que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eles no atrás do mar Eu te louvarei 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 Você tá curtinando, não hvinvo descanso, meu Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir Tribulações, perseguições que parecem não ter fim São tantas noites em claro, dentro do quarto a chorar Só Deus e eu sabemos o quanto posso suportar Mas Deus me diz que sou aqui, vim te ajudar Sou teu consolador, em mim podes confiar Não temos essa luta, a hora já chegou de recomeçar Estou contigo e o teu barco não vai afundar Socorro bem presente na angústia Socorro bem presente na tripulação Se Deus está comigo, sei que estou seguro em suas mãos Se fraco eu estou, ele me fortalece Não há tripulações que possam me deter Se a luta é tão grande, eu sei que se levanta Pra me defender Mas Deus me diz que estou aqui, vim te ajudar Sou teu consolador, em mim podes confiar Socorro bem presente na angústia Socorro bem presente na tripulação Se Deus está comigo, sei que estou seguro em suas mãos Se fraco eu estou, ele me fortalece Não há tripulações que possam me deter Se a luta é tão grande, eu sei que se levanta Pra me defender Socorro bem presente na angústia Socorro bem presente na tripulação Se Deus está comigo, sei que estou seguro em suas mãos Se fraco eu estou, ele me fortalece Não há tripulações que possam me deter Se a luta é tão grande, eu sei que se levanta Pra me defender Socorro bem presente na angústia Socorro bem presente na tripulação Eu te amo, faz que abelha ama a flor Eu te amo, e como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu te amo, e nada vence este amor que não tem fim Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz E é assim que eu te amo, Jesus Encontrar foi tão bom Eu não tinha paz, nem prazer Me sentia muito só Sem ter mais razão pra viver Te encontrar Foi tão bom, eu não posso esquecer Nosso encontro mudou o meu dever Foi tão grande a emoção Quando ouvi tua voz me falando de amor Pois você me aceitou do jeito que eu sou Te dei meu coração Te dei meu coração Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer que amo só você Jesus É cem por cento Jogado à beira do caminho Era minha história Era minha história E desacreditado Antes não tinha esperança Eu não tinha ninguém E com as mãos estendidas pra me ajudar As minhas forças acabaram Meu Deus Meu Deus Se eu não tinha Jesus Agora eu tenho Sou cem por cento Eu sou cem por cento Larguei a vida de pecado Pra viver com Cristo Sou cem por cento Eu sou cem por cento Antes eu não tinha Jesus Agora eu tenho Sou cem por cento Larguei a vida de pecado Pra viver com Cristo Sou cem por cento Eu sou cem por cento Jogada à beira do caminho, era a minha história E desacreditado, antes não tinha esperança Eu não tinha ninguém, com as mãos estendidas Pra me ajudar, as minhas forças acabaram Meu Deus, meu Deus Se eu não tinha Jesus, agora eu tenho Sou cem por cento, eu sou cem por cento Larguei a vida de pecado pra viver com Cristo Sou cem por cento, eu sou cem por cento Antes eu não tinha Jesus, agora eu tenho Sou cem por cento, larguei a vida de pecado pra viver com Cristo Sou cem por cento, eu sou cem por cento Sou cem por cento Música Ele falou que pro céu não vou subir, que ele pode me impedir É mentira dele Tá espalhando que eu gosto do pecado, que estou quase derrotado É mentira dele Ele me acusa dizendo que não sou crente, quer roubar a minha mente É mentira dele É só mentira que ele vive inventando, mas tem crente acreditando Na mentira dele É mentiroso foi expulso lá do céu Não diz verdade pra ganhar nem um milhão Mas foi julgado e o seu fim vai ser cruel Tá no inferno essas mentiras acabarão É mentiroso, é inimigo de Jesus Mas conhecido como um grande enganador Sua derrota foi marcada lá na cruz Mentira morre junto com seu criador Ele falou que não parou pra orar, nem tampouco jejuar É mentira dele Anda falando que canto desafinado, que meu hino está errado É mentira dele Tá espalhando que ser crente é muito triste Que o inferno não me exige, meu Deus do céu É mentira dele Pega a mentira e faz dela um bordão Pra ganhar população Com essa mentira dele É mentira dele É mentiroso foi expulso lá do céu Não diz verdade pra ganhar nem um milhão Mas foi julgado e o seu fim vai ser cruel Lá no inferno essas mentiras acabarão É mentiroso, é inimigo de Jesus Mas conhecido como um grande enganador Sua derrota foi marcada lá na cruz Mentira morre junto com seu criador Oh 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 Você põe a alva Mas quem é esse que até o vitor mal e obedece Até escala o inferno escala pra ouvir sua voz Deus invencível, indestrutível Tem todo controle nas mãos Que bota o inferno pra correr Que faz o que ninguém pode fazer Ele é quem pode, ele é quem faz Deus poderoso Seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Gê, Jesus, seu nome Gê, Jesus Seu nome é Gê, Jesus O negócio é diferente, mas é pro Senhor Jesus Mas quem é esse que até ouve teu mal e obedece? Até escala o inferno escala pra ouvir sua voz Deus invencível, indestrutível Tem todo controle nas mãos Que bota o inferno pra correr Que faz o que ninguém pode fazer Ele é quem pode, ele é quem faz Deus poderoso Seu nome é Gê, Jesus 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 O negócio é diferente, mas é pro Senhor Jesus O nome dele é Jesus Gê, Jesus Gê, Jesus Fogo no mar, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no escondejo Não estou sozinho, tu estás comigo Entender por que, se eu estou Guardado por quem nunca tem eu batalhar Seu nome é Jeová Jiré Irás pra ver de nada, eu creio em ti A razão que me houver, venha o que me é Irás pra ver de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Irás pra ver de novo, eu creio em ti Fogo no mar, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu sou guardado no escondejo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer por quem, se eu sou Se eu sou guardado por quem nunca tem eu batalhar Seu nome é Jeová Jiré Irás pra ver de novo, eu creio em ti Mas ao que houver, venha o que me é Irás pra ver de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio Mas eu vivo do que creio Irás pra ver de novo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Ou eu creio, eu creio em ti, Senhor Mas ao que houver, venha o que houver E eu ver por que, se eu estou Guardar por quem nunca perdi Seu nome é Jeová Jiré Irás pra ver de novo, eu creio em ti Mas ao que houver, venha o que houver Irás pra ver de novo, eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti E sentir as prazer de novo A minha vida está em tuas mãos Talvez você esteja tão desanimado Triste e desesperado Pensando em desistir Talvez você esteja andando no deserto Mas eu sempre estive por perto Te dando forças Escute aqui Você não pode se afastar de mim Ouça a minha voz Filho, eu não vou te deixar Eu te amo e não vou te esquecer Tente entender Você é importante pra mim Eu te amo e não vou te esquecer Tente entender Você é importante pra mim E o meu amor por você não tem fim Eu te amo e não vou te esquecer Aqui, você não pode se afastar de mim Ouça a minha voz, filho eu não vou te deixar Eu te amo e não vou te esquecer Tente entender Você é importante pra mim Eu te amo e não vou te esquecer Tente entender Você é importante pra mim E o meu amor por você não tem fim Eu te amo e não vou te esquecer Tente entender Você é importante pra mim Eu te amo e não vou te esquecer Tente entender Você é importante pra mim E o meu amor por você não tem fim Eu te amo e não vou te esquecer 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 E não quero mais deixar os palmas Arriba-nos, arriba-nos, arriba-nos Senhor Fé em meu coração, uma ferida de fome doce Fé em meu coração, uma ferida de ser de você Fé em meu coração, uma ferida de fome doce Até que o Senhor venha, eu vou parar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou passar a minha vida Diante do teu olhar Diante do teu olhar Até que o Senhor venha, eu vou parar Até que o Senhor venha, eu vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou passar a minha vida Diante do teu olhar Diante do teu olhar Quero meu coração, uma ferida de fome doce Vou ficar no meu coração, uma ferida de sede por si Ensina-me a calma e a súbita, até que o Senhor venha Até que o Senhor venha, eu vou lá Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou lá para a minha vida Diante do meu amado, diante do meu amado Até que o Senhor venha, eu vou lá Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou lá para a minha vida Diante do meu amado, diante do meu amado Levante a tua voz, com toda a tua força, vamos! Até que o Senhor venha, eu vou lá para a minha vida Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou lá para a minha vida Diante do meu amado, diante do meu amado Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou lá para a minha vida E antes do meu amado, diante do meu amado Corra do Mantex É mais uma nossa, viu? Já faz tempo que saí de caça Quis viver na vontade do meu coração Mas a tua vida terminou em nada Tudo pra mim foi tristeza, ilusão Agora choro, choro de vontade de voltar Na casa de meu pai, quero voltar Agora choro, choro de vontade de voltar Como empregado, quero voltar Já faz tempo que saí de caça Agora choro, choro de vontade de voltar Agora choro, choro de vontade de voltar Na casa de meu pai, quero voltar Agora choro, choro de vontade de voltar Como empregado, quero voltar Agora choro, choro de vontade de voltar Na casa de meu pai, quero voltar Agora choro, choro de vontade de voltar Como empregado, quero voltar óóó, óóó, óó, óóó, 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 óóó Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está E te peço vem encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz A te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz A te dizer Que a tua graça já me basta Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixe Me deixe, me deixe morar em tua Ainda que eu soubesse Palavras mais profundas que um oceano E minha voz fosse tão alta como o seu Eu nunca saberia expressar O quanto isso é tudo que eu preciso É mais do que eu posso sonhar A tua presença vale mais que o ouro A tua presença vale mais que a prata A tua presença vale mais que o ouro A tua presença vale mais que a prata A tua presença vale mais que o ouro A tua presença vale mais que a prata A tua presença vale mais, vale mais Eu só quero tua presença Hoje não vou te perder de nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua vida me mata Eu só quero tua presença Hoje não vou te perder de nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar Eu não quero mais sair daqui 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 Me deixa morar Agora Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tinha alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tempestade ou na dança Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Contigo até o fim